Música Equipe da PUC-TV Minas reúne professores e alunos da universidade para debates sobre o atual cenário político brasileiro. Como nosso voto nas eleições municipais de outubro pode interferir na realidade nacional? Qual a importância da participação da juventude nesse cenário? Tudo isso você confere no programa desta terça-feira, dia 14 de junho. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá, no Espaço PUC de hoje você confere um bate-papo muito especial promovido pela equipe da PUC-TV Minas com o objetivo de dar voz às diferentes posições e opiniões a respeito dos últimos acontecimentos políticos no país. Pois é, Mari, reunimos professores e alunos da universidade, diferentes cursos da universidade, para discutir assuntos como a votação na Câmara dos Deputados no dia 17 de abril, as eleições municipais que se aproximam, a responsabilidade de cada cidadão sobre seu voto e a representatividade da juventude na política. Então vamos conferir quem participou desse debate, Mari? Sou José Luiz Quadros de Magalhães, professor da PUC e da UFMG. Aqui na PUC eu leciono Direito Constitucional, Direitos Humanos, Teoria do Estado, na graduação, no mestrado e doutorado. Fiz meu mestrado e doutorado em Direito Constitucional na UFMG e hoje eu coordeno a rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, que é a região Sudeste, que é uma rede que pensa em uma nova Constituição, uma nova realidade social, política para a América Latina. Eu sou a Ana Carolina, sou estudante do sétimo período de serviço social, faço parte da atual chapa do DA de serviço social também e sou militante do movimento estudantil de serviço social e do movimento feminista. Eu sou Diego Oliveira, tenho 23 anos, sou estudante do curso de Ciências Econômicas da PUC Minas Campos Coração Eucarístico, sou estagiário do setor de planejamento econômico de uma indústria alimentícia e sou monitor de macroeconomia 1 do meu curso. Eu sou a Taina Nogueira, aluna da comunicação social e sou atual representante do Diretório Central dos Estudantes e sou militante do Levante Popular da Juventude. Eu sou a Andréia dos Santos, sou professora no Departamento de Ciências Sociais, dou aula no curso de Ciências Sociais. Minha graduação é em Sociologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, o Brasil enfrenta uma grande crise institucional que atinge diretamente os poderes executivo, legislativo e judiciário. E neste cenário político movimentado, vale refletir a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Por isso, você também pode participar com a gente, né, opinando os últimos acontecimentos políticos do país. Entre nas nossas redes sociais, que aparecem aqui na tela, e deixe seu comentário com a hashtag Espaço PUC. Nós esperamos a sua participação. Então agora você confere a primeira parte do debate e conhece os diferentes pontos de vista dos participantes. Bem, de antemão é sempre bom lembrar que as eleições municipais são um termômetro para a gente entender o que está acontecendo em nível federal, não é mesmo? Quando a gente pega para analisar as prefeituras em sentido estrito, você percebe que elas cometem os mesmos erros que são cometidos em âmbitos estaduais e âmbitos federais. A gastança pública é desmensurada no Brasil. A gente não tem o hábito de criar um orçamento público de longo prazo. O Brasil vive esse problema historicamente. Historicamente a gente tem recorrentemente esses problemas no setor público, no governo. A construção do Estado, ela só é possível quando pautada no quesito de educação. Isso é bem evidente quando a gente pega para analisar casos específicos como a Coreia do Sul, que a partir de 1960 era um país extremamente pobre, mas quando investiu em educação, passou a crescer consistentemente no longo prazo. Voltando ao tópico do impeachment, acredito eu que a presidenta tenha sido impeachmada pela completa ineficiência dentro do cargo público, pela falta de governabilidade que ela demonstrou, principalmente no segundo mandato, onde ela cometeu novamente os mesmos erros advindos do primeiro mandato, que era aumentar o setor público no momento em que a arrecadação estava deprimida. Pois é, Diego. Mas aí a gente tem uma questão interessante que eu queria ouvir também as outras participantes sobre isso, que é o processo de impeachment. A gente não vive num sistema parlamentarista, não é mesmo? Então a gente não pode afastar um governo porque a gente não está gostando com o governo ou a gente não concorda com a política econômica do governo. Só pode afastar esse governo no sistema presidencial se a governante tiver cometido um crime de responsabilidade. Ou seja, é um processo que tem caracterização, que tem que caracterizar o crime. O que vocês acham disso aí, que o Diego colocou para a gente, a sua opinião? É, acho que esse último processo, ele foi um processo que é ilegítimo por grande parte da população. E isso que você falou do dia da votação na Câmara, A gente ficou muito abismado com o tanto que o Congresso é conservador em rede nacional e quanto que aquele Congresso não representa a juventude. Uma juventude que é sempre muito descredibilizada porque é um discurso que, às vezes, a mídia tenta colocar o jovem como aquele jovem rebelde que não sabe o seu posicionamento, quando a gente sabe, sim, se posicionar. E por isso que a juventude hoje vem com uma proposta de mudar o sistema político do país, vem com uma proposta de participação mesmo da política em movimentos sociais ou em outras formas de participação que a gente possa ser ouvido. Então, assim, quando a gente se coloca enquanto jovem, é um momento em que a nossa identidade ali, a gente está se descobrindo, mas que a gente tem que pautar as coisas que a gente quer, né? O jovem trazendo isso para a discussão municipal. O jovem precisa de mobilidade urbana, então o jovem vai exigir a mobilidade urbana. São questões importantes, né? E Carol, pois é, o que você acha aí? Esse Congresso te representa? Então, eu acredito, pelas minhas convicções políticas, de que foi um processo legítimo também, concordo com muito do que a Tainá falou. Eu acho que o meio da gente conseguir isso é ir para a rua, não tem outro meio da gente fazer mudança e de construir essa identidade do jovem, seja ela, independente de qual partido que for, não indo para a rua e não se identificando com algum movimento social, seja ele estudantil ou enfim, né? Eu acho que a forma que nós temos de mudar todo esse conceito do jovem e do jovem na política é indo para a rua e participando desses espaços, né? Criando a nossa identidade através desses espaços nos movimentos sociais. Professora Andréia, e aí? Pois é, a gente aqui dando voz à juventude, né? A gente começa a perceber o quanto que os meninos, como eu gosto de chamar, eles têm muito a dizer. Seja pelos seus posicionamentos políticos, seja pela sua formação dentro das universidades, que caminho essa juventude para uma ideia de participação, né? A gente fala de protagonismo juvenil. Então, está lá frente, está tomando a frente nesse processo todo. Eu vejo a votação do dia 17 de abril, que eu costumo chamar carinhosamente do dia da vergonha, né? A gente ficou muito impactado com aquela votação como um reflexo de um momento anterior no nosso país, que foi as eleições passadas que elegeram a presidenta Dilma. Naquele momento, via-se que ela teria grandes problemas para poder governar o país. Ela não tinha um problema de governabilidade anterior. Ela passou a ter, a partir do segundo mandato, em que se colocou ali na balança política do nosso país, diversas questões que antes não existiam. Inclusive, colocou um peso econômico que também antes não existia. Até outro dia, não havia problema em projetos sociais, em expansão da máquina pública e em questionamentos que antes não existiam. Mas aquela eleição, segundo o mandato dela, coloca a Dilma numa situação, a presidenta numa situação muito delicada. Dessa falta de governabilidade por um Congresso muito conservador, muito pouco afeito a ouvir e dar voz e vez a essa juventude. De um lado, a ideia agora é de uma exclusão dessa juventude e dos movimentos sociais como um todo. Como participar, como intervir num processo em curso que polarizou o país de norte a sul, rasga o país de norte a sul em correntes políticas e partidárias e que coloca em xeque toda a nossa condução institucional. Como que nós vamos reconstruir o país? Então, nós estamos voltando agora a um ciclo. Se antes o governo pautava o que vinha para as prefeituras, havia um certo conchavo político, como a gente chama, agora essas eleições municipais estão em xeque. Então, nós vamos ter que pensar em quem votar não é só para prefeito, é quem é que vai nos representar ali no dia a dia, na vereança do município. Quem são essas pessoas? Porque não basta ser jovem, há muitos jovens que são conservadores. Nós tivemos exemplos bem recentes agora de jovens deputados votando em nome da honestidade quando o pai recentemente está preso por corrupção. Então, não é uma questão só de juventude, é uma questão de posicionamento e de uma reconstrução dentro dessa lógica de eleição. Como é que nós vamos votar, então, nessas eleições municipais? O que pensar dessas eleições que estão chegando aí quando a gente já tem um reflexo de um Congresso conservador? E aí, o que você está achando do programa de hoje? Entre nas nossas redes sociais e deixe a sua opinião com o hashtag Espaço PUC. Nós esperamos a sua participação e não saia daí porque no próximo bloco você confere a segunda parte desse debate especial promovido pela equipe da PUC-TV Minas. Até já! O Espaço PUC está de volta e a Universidade é um grande espaço para a formação da consciência política e ética, né Mari? Isso mesmo, Sérgio. Por isso, no programa de hoje você confere um bate-papo entre professores e alunos da Universidade a respeito do atual cenário político brasileiro. E você também pode participar nas nossas redes sociais que aparecem aqui na tela. É só entrar lá e deixar seu comentário com a hashtag Espaço PUC. Bom, Sérgio, então vamos agora assistir a segunda parte desse debate. O nosso papel é muito de mobilizar os jovens que estão aí para a gente discutir. Acho que a discussão é o mais importante nesse momento. Discutir as eleições, discutir uma reforma do sistema político que não nos representa, discutir uma nova maneira de se fazer política, discutir todos esses aspectos e assim levar os jovens para se educarem mesmo politicamente e a não criminalizarem esse movimento político que é o que vai mudar o país no futuro. É, e aí, o que vocês acham disso? Eu acho que a superficialidade dessas discussões é muito importante. Porque a gente tem muito nas redes sociais essa discussão muito superficial. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, mas com poucas palavras, sem aprofundar. E a gente precisa desocultar, entender o processo que está acontecendo aí, né? É, e eu acho que muito desse ativismo de sofá, né, de você estar lá digitando e eu não concordo com isso ou aquilo, isso mobiliza de certa forma, mas não é o suficiente. Eu acho que, assim, a universidade, através dos DAs, do DCE, ela tem um papel muito fundamental de formar e de trazer esses jovens para a política, porque eu acho que é dentro desse meio da universidade que você tem contato, é claro que fora também, mas é um início de você ter um contato grande com a política e de se interessar por isso também. Porque se você não se interessa, você vai ser governado e vai ser governado por aquilo que não te representa, por aquilo que você não acredita. Então, eu acho que a universidade... Essa coisa, se ela não gosta de política, não quer saber de política, não me diz respeito, né? E aí, Diego? Sem sombra de dúvidas, os avanços que a gente teve a partir de 2010 e principalmente 2013, com as movimentações de manifestação de rua, trouxeram algum avanço no campo político brasileiro. Mas eu ainda acredito que a base dos nossos problemas é a educação. O brasileiro ainda tem uma base educacional muito pobre. E isso está evidente quando a gente analisa o nosso cenário político. Na Câmara dos Deputados, 513 deputados, cerca de 53 deles têm envolvimento em algum tipo de caso na justiça. É 53%, né? 53%. Quando você fala no Senado, 81 deputados, o número sobe para 56% dos senadores que estão lá nos representando. Ou seja, é um descaso com a coisa pública que pessoas que estejam envolvidas em corrupção, em sistemas de corrupção, estejam lá onde o patamar político mais alto que a gente tem representando a nação brasileira. Então, do meu ponto de vista, a gente ainda tem muito o que avançar em questão de base educacional. O brasileiro é carente de uma base educacional forte. É, e a gente viu agora, né, nesse governo interino, né, alguns lances, assim, muito interessantes, né, entre aspas, assim, que é, por exemplo, chamar um ator, né, que foi um ator pornô para falar sobre educação e etc. E, ao mesmo tempo, lembrar que a gente teve no Brasil, eu acho que a gente precisa qualificar essas discussões que a gente tem nas redes sociais e com todo mundo, etc., com base de dados, né. Por exemplo, a gente teve no Brasil, nesse período, de uns 10 anos, 12 anos para cá, a criação de quase 200 campos universitários, 18 universidades públicas. Houve um investimento grande na educação superior, né, de qualidade, e que não pode ser esquecido isso. Então, acho que é importante a gente lembrar desse percurso. A gente vem de um período, né, de crescimento e tudo, que não pode ser esquecido. E agora a gente tem um momento de crise, mas um momento de crise que é uma crise também institucional, né. É, e é uma crise também moral, de alguma maneira, porque a gente para para poder observar nessa representação política, né, tanto no Senado quanto na Câmara, são as pessoas que estão lá que são os nossos representantes. Então, aquilo ali é um pouquinho do Brasil ai-ai. Então, a gente, às vezes, se assusta de dizer isso, mas é uma representação de uma geração inteira política que está dizendo quem são. Então, quando a gente aposta muito na juventude e na educação, Diego, eu acho que isso é extremamente importante, e nessa ampliação dos campos universitários, que eu vejo isso muito, de uma forma muito positiva. Eu vejo, eu brinco, eu falo assim, eu vejo pequenos milagres todos os dias, porque eu vejo muitos alunos que estão fazendo parte da primeira geração de pessoas dentro de casa que estão vindo para a universidade. Isso, para mim, é um pequeno milagre num país tão sem educação, sem uma formação política, sem vontade política, sem protagonismo, sem tantas coisas que a gente costuma utilizar, mas que a gente precisa também voltar os olhos para essa questão. Se são aqueles caras que nos representam, então a gente tem que começar a pensar em quem que nós queremos votar. Essa renovação política, ela passa já para um apelo de uma participação maior das mulheres, uma melhor representação para a questão dos direitos humanos, e aí eu estou englobando a questão da raça, as muitas questões de gêneros que estão pipocando nos debates hoje de uma forma muito ampla, e isso é uma ampliação também das garantias de direitos e deveres dentro da nossa sociedade, que a gente precisa olhar e colocar no Congresso, colocar na Câmara dos Vereadores, colocar no Senado outras pessoas, não os filhos daqueles, mas outras pessoas, que elas possam também pleitear cargos públicos e mudar a lógica partidária nesse país, mudar por uma reforma política que nós precisamos dela mais do que nunca, se nós sairmos ilesos dessa crise institucional, que eu acho pouco provável. Sem uma reforma política, nós não fizemos nada pelo país, nada, e nós não estamos gritando por isso. Essa reforma política, ela tem que vir já, é para ontem. Ela foi sabotada dentro da Câmara dos Deputados, sabotada porque havia uma série de discussões, haviam três projetos, não se discutiu nenhum dos três e votou o que se quis e ninguém falou nada. Essas coisas também têm que ter um trombone para a gente assoprar. Então, tem que botar a boca nesse trombone para a gente poder mostrar que a juventude se compromete também com o futuro do país, com o agora e com o que vai vir depois. Pois é, André, e aí é um risco importante da gente lembrar, que é fundamental a reforma política. Óbvio que esse Congresso Nacional não vai fazer a reforma política. Ah, não, isso que está em plano. Então, a gente precisa voltar a discutir aquela tese que a Dilma levantou em 2013, de uma constituinte exclusiva, temática, para fazer a reforma política, elegendo uma outra Assembleia com outro tipo de representação. Então, que leva em consideração, por exemplo, 50% de mulheres, de negros, LGBT, indígenas, quilombolas, enfim, onde toda a sociedade esteja representada. Como foi a constituinte de 88, com uma ampla participação de diversos segmentos. Para muito além dos partidos políticos. A gente precisa pensar também em outro Congresso, que não seja só esse político partidário, mas que tenha esse tipo de representação assegurada. E isso vem pela reforma política. Agora, eu acho que o perigo é a gente fazer uma reforma política, agora, nesse atual contexto, com mídia concentrada, com essa legislação que está aí. A gente precisa, para fazer uma reforma política, de colocar as pessoas ainda mais nas ruas. Para se falar um poder constituinte, soberano, as pessoas precisam estar mobilizadas, muito mobilizadas. Senão, do jeito que as coisas estão, e com esse Congresso que está aí, e com essa mídia que está aí, nós vamos ter uma reforma que vai fazer com que a gente ande ainda mais para trás. É, desculpa, Tainá, porque assim, eu fico com medo desse conservadorismo todo ser pauta para mais anos de eleição. É, não, a gente tem que manter as pessoas nas ruas e conscientes, porque também essa discussão da polarização não vai acrescentar. Não adianta a gente ter apenas dois projetos e ser um ou outro. A gente tem que conscientizar essas pessoas para a gente criar novas formas mesmo, e conseguir colocar, abarcar todo mundo, todo possível dentro dessa reforma. É, a questão que você colocou importante, né, da diversidade das micro-revoluções diárias, né. Eu acho que essa tensão à diversidade, essas pautas de diversidade, elas são fundamentais. Daí que a eleição municipal, ela não é menos importante, talvez seja até mais importante. Hoje a gente está caminhando para o final, e eu queria, então, ouvir vocês, assim, uma fala final, né. Pode começar, Carol, falando assim, o que você pensa aí disso tudo e qual o recado você quer deixar para o telespectador? Eu acho que a palavra que define o jovem hoje na política é resistência. Então, eu acho que é papel nosso de estar resistindo a isso e de estar buscando a representatividade desses micro-grupos, porque eu acho que nós vamos caminhar dessa forma para uma sociedade mais humana, para uma sociedade que está realmente defendendo os direitos humanos, e não essa sociedade excludente, essa sociedade que exclui o diferente, né. Então, eu acho que você buscar a questão de gênero, de raça e discutir isso, eu acho que... E buscar a representatividade nisso, eu acho que isso é fundamental para a gente. Legal demais. Diego, deixo aí sua mensagem. É lógico que, do ponto de vista que vocês citaram, a reforma política é a mãe de todas as reformas, isso é o que se discute hoje no cenário político brasileiro. Mas a gente tem também outras reformas que são necessárias, que estão aí no livrinho de reformas necessárias no Brasil, para poder revolucionar a coisa toda. Tem a reforma tributária, tem a reforma previdenciária. O jovem tem que se informar mais e saber de onde estão vindo as informações. Hoje, a gente acompanha nas redes sociais que as informações, elas pipocam de todos os lados, mas ninguém tem certeza do que é verdade, do que é mentira. Então, eu acredito que a mudança na política brasileira, ela parte desse princípio de saber se informar. É, então, eu acho que, assim, a gente tem que, nesse momento de retrocesso, a gente tem que se revoltar. A gente tem que usar essa energia da juventude para se revoltar e saber que vão ser anos difíceis para nós. Anos de cortes na educação e anos de muito tensionamento para que a gente vá sem debater, sem discutir, sem rejeitar as propostas que virão. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser contra os retrocessos que irão nos atingir. A gente tem que se manter mobilizado, tem que ir para as ruas, tem que movimentar nossos amigos, as rodas de conversa, movimentar a nossa universidade, os espaços de socialização, para que a gente consiga realmente mostrar a nossa força para derrubar o golpe mesmo que está em curso no país. Isso aí. André? Pois é. Então, assim, nós já falamos da reforma, nós já falamos da importância da educação e eu acho que o reforço nos direitos humanos, ele é sempre importante, né? A gente está falando de grupos e de diversidade e foi com isso que nós crescemos, né? Foi com essa amplificação dos direitos sociais que a gente conseguiu entrar numa outra rota de país. Num país que foi sonhado, foi acalentado durante muito tempo e que a gente não pode deixar morrer, e que a gente não pode deixar de manter aí as nossas convicções de que tudo pode dar certo se houver um trabalho consistente nosso, da juventude, né? De uma parceria aí de gerações para que a gente possa mudar ou manter no nosso país, mudar esse conservadorismo e manter no nosso país essa caminhada em torno dos direitos sociais. Pois é, gente. Fica, então, aí o recado nosso, né? Nós temos também que participar, a gente precisa participar intensamente, discutir, criar espaço de discussão permanentemente e desconfiar, né? Essa lógica que a gente está vivendo, essa lógica binária, né? Do bem contra o mal, do certo e errado, né? Do partido A e B, aquelas que eu petalho e coxinha. Isso tudo é uma bobagem que divide a nossa sociedade, divide as pessoas e impede as pessoas de pensarem, de discutirem e a gente precisa com muita calma, né? Com muita racionalidade, menos fígado, né? E mais cérebro e mais razão, procurar entender todo esse processo complexo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? A crise, ela é global e buscarmos alternativas e eu acredito muito nessas alternativas que foram colocadas aqui, dessas micro revoluções diárias, né? Nós todos somos importantes na transformação na nossa cidade, do país e do mundo inteiro, mas começa por esses espaços diários. Muito obrigado. Muito bacana, né, Mari? Fica aí o nosso agradecimento aos professores, alunos e também à TV Horizonte por todo o apoio técnico nessa produção. Se você quiser rever esse debate, o material já está disponível em nossas redes sociais, youtube.com.br, PUC TV Minas e facebook.com.br, PUC TV Minas. Não deixe de acessar. O Espaço PUC fica por aqui. Se você tem alguma sugestão ou comentário, envie para o nosso e-mail, espaçopuc.minas.br. Nós esperamos a sua participação. Obrigada pela companhia e até amanhã, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho